Agora eu fico em dois, 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 dois Eu fico em dois, 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 dois O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Camaro amarelo E agora você diz Senta que eu te quero O meu pássaro Camaro amarelo E agora você é E agora você é Só que agora eu vou escolher A caçura do mulher E agora você é E agora você é Só que agora eu vou escolher A caçura do mulher A caçura do mulher A caçura do mulher